Fala pessoal ligado no Cifra Club, esse é mais um vídeo do quadro Pergunte ao Professor e a dúvida de hoje é a seguinte, o que é um TalkBox? Bom, o TalkBox é um pedal de efeito, você já deve ter reparado em alguns vídeos, em alguma apresentação o guitarrista tocando com um caninho ao lado do microfone que ele usa para cantar ou apenas para fazer esse efeito no momento da música isso é uma parte do TalkBox, eu vou te mostrar como ele é formado o TalkBox é o pedal de efeito, um cano, o microfone que precisa para a gente pegar a voz do guitarrista a modulação que acontece e o próprio guitarrista ele vai pegar o sinal do instrumento e ele vai enviar esse sinal através do caninho porque no TalkBox existe um alto-falante pequenininho que fica lá no pedal, entendeu? ele vai enviar o som pelo cano e esse cano então vem para a nossa boca a gente vai mudar a posição da língua, a abertura da boca para modular, para mudar o conteúdo harmônico da mesma forma que a gente faz nas vogais, por exemplo o nosso O é diferente do nosso A, entendeu? e com isso, o que vai para a gente, o som que vem, ele vai ser como um filtro a gente vai fazer como um filtro, mudando o conteúdo harmônico então a gente consegue modular, mudar esse som e aí o microfone vai captar esse som e devolver ele para o sistema, para o sinal, beleza? por isso que a gente fica com todos os recursos do que a gente consegue mudar no nosso rosto, entendeu? com a face, com a abertura da boca, com a posição da língua e por isso se assemelha à voz a gente consegue até simular algumas palavras quando usa por isso esse efeito é tão interessante ele envolve o nosso corpo para modular o efeito da guitarra, o som que chega e devolver um som que parece com a fala humana isso é um TalkBox, eu espero que você goste bastante quando tiver a oportunidade de usar um eles ainda são um pouco raros para a gente no Brasil mas é bem legal de usar bom, se você tiver dúvidas parecidas manda para a gente que a gente devolve a resposta para vocês e dúvidas gerais sobre música são muito bem-vindas para aprender sempre mais e mais sobre música fica ligado com a gente aqui no Cifra Club um enorme abraço e até a próxima tchau